E aí, vovô? Tá cansado, né? Perdeu. Você não quis ir, ó, perdeu a volta. Hã? Você não quis ir, perdeu. Você fala pra mim que não tem nada pra fazer. Não tem nada pra fazer. Quando eu arrumo uma coisa pra fazer, você não quer fazer. Ah, é? Isso, é. É só você que faz. É. Mas o que você quer que eu venha fazer se não tem nada pra fazer? Mas quando eu arrumo, você não quer fazer? Mas arrumo o quê? Eu te chamei pra andar de carro. Ah, cê daí, cara. Eu não tenho mais essas coisas. Não gosta? Não. Quanto menos eu andar nisso aí, melhor é. Ah, é? É. Não posso ter que ficar sentado lá dentro, que me doem as pernas. Eu vou querer ir lá. Não. Pra sentar lá, pra ficar deitado. Você acha que tem graça isso? Então. Dói, eu sei. Mas, ó. Logo, logo. Deus vai abençoar. E a gente vai pegar um carro novo. Bom. Com banco diferenciado. Pra você poder passear. Não. Não tem aqui, não tem. Ó. A gente vai pra Indaiatuba logo, logo. Se Deus quiser. Pra ir pra Indaiatuba, tem que ir com um carro diferente. É. Não vai comprar um ônibus. Quê? É. Comprar um ônibus? Não. Não, vô. É muito grande. 5 mil. 8, 10 camas lá. Vão tudo deitado. Quê? É. Não, vô. Caiu. Esqueça essas coisas, pai. Esqueça. Ovo. Você é o vovô do Brasil. É. Você sabe a responsabilidade que é isso? Eu sei. Olha. Não é fácil ser o vovô do Brasil, não. Não. Como você se sente? Como você se sente? De qualquer jeito, me sinto. Ó. Logo, logo. Vai chegar o colchão novo. O colchão novo vai chegar. E vai ser um colchão bem grande. Que cabe duas pessoas. Você. E a avó. É. Você larga a mão. Diz que você ganha mais. É. E se tá esquecendo das coisas. É. Tô não. Não pode esquecer. Você vai ver o que vai acontecer. Então, mano. Não pode esquecer. Vai ser um colchão bom. Por quê? O homem vai te dar o colchão? Tinha. 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 Ó. É um colchão que tem massagem. viu você vai ver o que vai acontecer essa é a luz que eu estou falando que até diarreia o que foi o homem falou que falou que até diarreia o colchão Sarah até diarreia colchão cura tudo não é assim também né diarreia aquela outra doença que eu não lembro também é por fazer isso que começa com o dia balaia de gata só sei dizer que começa com o dia e não é diarreia diafragma não é de mulher porque diafragma não é do cara começa com o dia eu não lembro mais aquela doença diabete isso diabete aí tem diabete diafragma diarreia tanta coisa que começa com o dia cura tudo cura tudo cura tudo não quer deitar um pouco ó ó essa moleza é por conta da vacina essa moleza que dá não e antes de eu tomar vacina também ficar deitado é doença da veícea doença da veícea não mas fica tranquilo graças a Deus pessoal a gente não sabe se deu reação da vacina ou foi dengue mas dengue provavelmente não é porque foi só um dia mesmo ele tomou aquele de pirona e já logo melhorou tomou de pirona depois tomou para acertar mal já melhorou então agora a gente vê que ele está um pouquinho fraquinho um pouco cansadinho mas às vezes deve ter esse defeito desses dias que foi um pouco agitadinho para ele por que você não foi esse cara aqui dentro com a sombra eu já vou embora lá tem sombra tem tá bom você não pode deixar esses caras no sol cozinha tudo rapaz tá bom você tá bem? tá tudo bem? tudo bem tudo bem ó eu vou subir lá em casa e que hora que eu volto? que hora que eu volto? umas 5 horas você que sabe umas 5 horas eu volto pra gente fazer uns vídeos você que sabe a hora eu sei que manda antes de você tomar banho você toma banho em que hora? ah eu faço 4h e 5h ah é? depois que você tomar banho então beleza eu vou lá tá bom tá bom? fica com Deus tchau tchau dá tchau pra vó tá bom tchau vó tchau tchau vó tchau eita nós vai ficar bem tá? Deus queira fique em paz Deus queira Deus queira Deus queira te amo tá? vai com Deus ai vai com Deus ai com Deus boa oração aí ixi ó conversa conversa da Dona Elça Dona Elza ciumenta, bicho Dona Elza ciumenta Ciumenta que dói Vai, vai ver Tchau Tchau, avô 3h20 Tá? Tchau Fica com Deus